Dudu MC faz freestyle emocionado Patrocinado pelo pai do chat Do canal de Tudo Um Pouco Então ele tá vivo, isso que importa Tudo isso da cabeça né Isso que é foda Tô com uma saudade dela Caraca velho O Dudu não tem música? Não lembro Tudo esse tempo que cê perdeu Eu repito essas frases porque o sentido ainda é igual Vou dar uma olhada depois Eu sinto saudade do natural Me fez perder a cabeça, um juízo irracional Caralho Agora eu quero você do meu lado Só você do meu lado Queria eu ter essa capacidade de criação de letra Lembrando daquele tempo tão especial Agora até um dia parece o Natal Eu ainda não sei se quero mais carnaval E nem, e nem ficar longe de ti Homem vai descer Eu já fiz questão de falar pra você Música boa pra ouvir Sofrendo pela ex E nem, e nem ficar esquecendo o que a gente viveu Tenta entender Tenta entender Tenta entender Tenta entender Tenta entender Porque eu canto pra você como se eu estivesse longe há meses Mas é assim que eu me sinto quando eu parto às vezes Faz só dois dias que eu te vi Mas já sinto saudade Minha cabeça não te feria Se é verdade Mas tudo bem Não vou deixar fluir Vou interromper todos esses pensamentos aqui Diz só meu bem Que você não vai partir As fantasias que eu criei quase me destruí Porque as paranoias e paranoias Dormindo a mente Mas não é agora A hora que nós vamos se despedir Não vai embora Então fica aqui Tira sua roupa E comemora Comigo Dia de hoje Como se amanhã não existisse Só por hoje As decisões que a gente tomou Pra ficar assim Vão ser boas Parece que ele tá sofrendo pela ex Os olhos brilhando Como se fosse uma festa Você sorri, chora e fala Você não presta Pelo contrário Você detesta Se eu fijo não importar Você detesta Eu acho que a gente já viu ele Fazendo frio em algum compilado Cara, eu não lembro aonde, mano Eu lembro de ter visto assim Um tipo Acho que foi um podcast Se não tô enganado Mas eu acho que era Algum compilado de rima Mas não Não, foi um compilado de rima Mas se eu não me engano Ele tava no podcast Agora que eu lembrei Da hora Da hora Da hora, um da hora No final ali Mano, o que que é isso, cara? Mano, muito bom Muito bom Caraca O cara mandou Tipo Free, tá ligado? Meu Deus Tchau 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 Tchau